No aquecimento, placar de 1x0 para o Grêmio, Suárez marcou, Ferreira, a primeira tentativa dele, toca para o cruzamento agora na área, o toque de cabeça! Gol do Grêmio! Gol contra, com a participação do Galdino, fazendo a finalização, o Walter defendeu, e aí vem a infelicidade do time do Cuiabá. O Galdino cabeceia, o Walter espalma, e aí a bola pega no Riquelme, e vai para o furo do gol, gol contra de Riquelme!